De repente a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim Vi o tempo passar O inverno chegar Outra vez Mas desta vez Tudo pranto sumiu Como o encanto surgiu Meu amor Você é mais do que sei É mais do que pensei É mais do que esperava Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Sou feliz Agora Não, não vá Embora não Não Não, não, não Não, não Você é mais do que cem É mais do que pensei É mais do que esperava Baby, você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby, estou feliz Agora não, não vá Embora, não Não, 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 não Não, 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 não vai embora Vou morrer saudade Vou morrer saudade Não vai embora Não vai embora Não vai me hudar Vou morrer saudade Vou morrer de saudade Não vai embora Não vai, não vai Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade